E aí, Cléber, tudo tranquilo, cara? Tá boa noite, tranquilo. Como é que tá o boxe aqui em campo? A linha de aprendizagem do boxe, o treinamento do boxe, o pessoal adere bastante porque traz bastante condicionamento físico, é uma questão de preparar o atleta para esses tipos de eventos também, não só para o condicionamento físico do dia a dia, mas também para esse tipo de evento. Então, a procura do boxe, a gente tem inúmeras quantidades, os atletas estão sempre com a gente, aumentando a qualidade de treinamento. Você é dublera profissional e presta serviço também para a Rede Globo, né? Conta um pouquinho dessa carreira aí, que é difícil de saber quem são os dublera profissionais. Tem escola para isso? Como é que o cara faz isso aí? Existe uma escola, existe um centro de treinamento de dublera, que é a nível internacional. O pessoal vem dos Estados Unidos, do Canadá, da França, da Holanda, para dar curso aqui no Brasil. E é no Rio de Janeiro? Não, é em São Paulo. Hoje eu sou formado pela escola de São Paulo, dublera do Brasil, que já atuei na novela da Sete Pecados, linha direta, propaganda de comerciais em geral, de remédio, de tênis e daí por diante. Mas aí, o teu trabalho é aquele pessoal que rola escada, fazer batida de carro, só troço perigoso? É salto de paraquedas, mergulho, rolamento de escada, queda de altura. Luta também? Luta também. Aí já uniu a minha área, que é o boxe, ajudou na minha carreira, que é profissional, que é de dublera. Alô, então, Cleber, eu sei que você não gosta de falar muito, cara. Quer agradecer algum patrocinador, pôs de alguém? Não, somente a galera aí, tá de parabéns. Obrigado. Falei aqui com o Cleber, da hora, cara, do B da Globo e também Boxer, Paulo Jesus, diretamente aqui do Campus Fight. Muito obrigado.